VULADA SICK Hummm, gostoso! Está bem! É o meu doce! Me dê doces, por favor! Te dou um doce se me ajudar! Está bem, mamãe! Muito bem! Mamãe, terminei! Escolha a sua cor! Rosa! Ok, rosa! Obrigado! Hummm, sorvete de morango! Hummm, sorvete de mertinho! Sim! Hummm, sorvete! Hey! Te dou algum sorvete se me ajudar! Está bem, mamãe! Vamos a isso! Está bem! Oba! Oi, mamãe! Também! Mamãe, obrigada! Isso é pra você! Obrigado! Hummm, gostoso! Hummm, sucos! Hummm, maçã! Oh! Quero suco! Todos os sucos pertencem a mim! Hummm... Te dou o suco se me ajudar! Está bem, mamãe! Vamos! Vamos! Mamãe, mamãe! Mamãe, mamãe! Mamãe, mamãe! Gostoso! Gosto! Gosto de doces! Quê? Não está funcionando! Oh! Hummm... Preciso de mais! Vrru... 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 Oi! Alô, Chris! Preciso da sua ajuda! Está bem! Vrru... Eu ajudo você! Vrru... Feito! Uuuh! Haha! Está funcionando! Obrigada! Vamos brincar juntos! Vamos jogar futebol! Ah! Tcharam! Tcharam! Ah! Uh! Toca aqui, Chris! Obrigada por me ajudar! Divirta-se! Chris! Pode me ajudar? Sim! Banana? Aham! Está bem! Toca aqui! Chris! Você pode me ajudar com Alice? Você precisa alimentá-la, ler livros, comprar roupas novas, brincar com brinquedos, dar um passeio e dormir! Oh! Tudo bem, mamãe! Alice, veja! Um cachorro, uma girafa, um elefante, um panda, um tigre... Brinquedos feito! Brinquedos feito! Brinquedos feito! Vamos escolher um livro! Vejo um pato! Ursos, trem, bolas, cachorros, carro, 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 carro... Ler livros? Ok! Isto é para a Alice! Bip-bip! Mamãe, quer um carro? Ok! Oh, esse! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! E aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! E aí? Vamos tocar um instrumento musical! Ai, meus bebês! Sente-se, por favor! Lá, 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 lá! Quem será mais rápido? Alice ganhou! Você gosta de escorrega? Você gosta? Está bem! É hora do almoço! Sente-se, por favor! Ok! Um, dois, três, quatro! Gostoso! É gostoso! Comida, ok! É hora de dormir! Boa noite, Alice! Boa noite, Alice! E dormir tudo bem! Você é um bom irmão! Tchau, tchau! Tchauzinho!